Eu confio em Ti, Senhor Digo, és o meu Deus Tens em Tuas mãos o meu destino Livra-me dos meus inimigos Salva-me por Teu amor Salva-me por Teu amor Livra-me, Senhor E Tu sejas Senhor, meu Deus Que me deste maravilha de amor Eu que dizia preocupado Porque me tens abandonado Mas Tu ouves minha voz Ouve a rodinha cresce Quando clama-te, Senhor Eu queira-me por Teu amor Eu queira-me por Teu amor Eu queira-me por Teu amor